E hoje em Limoeiro do Norte é a primeira copinha interna da escola de futebol do Fortaleza. Aqui os meninos, o Leãozinho, vocês são do Leãozinho? Tricolor de Aço. Tricolor de Aço, time Tricolor de Aço. Como a Copa é interna, aqui o Júlio, Arimatea Brito Júnior, aí no Caléu, faltou o goleiro e o outro que estava também em campo aí com vocês. E aí Júlio, vi que você se destacou aí na partida, vi que você, além de seus amigos, claro, a equipe toda fizeram um ótimo jogo, ganharam aí a primeira partida de 4x1 e você foi um dos destaques aí da partida, hein? Como é que você vê aí esse momento, esse seu momento na escola de futebol do Fortaleza, tudo bom? Sim, tudo bom, me sinto bem feliz por fazer dois gols. Fez dois gols? É. E ainda deu assistência para outros também, né? É. E aí o Caléu fez um ali de pênalti, tá aqui o outro aqui, chegou por aqui também, como é o nome do outro, desse aqui, como é seu nome? Eduardo. Eduardo, fica aqui, Eduardo, fica aqui, Eduardo, que eu vou conversar com você também. E aí Júlio, então parabéns aí à equipe dos meninos do Tricolor de Aço, ganharam a primeira partida hoje da Copinha do Fortaleza, joga demais, viu Júlio? Obrigada. Valeu, vem cá, vem cá Eduardo, vem cá Eduardo, depois eu vou falar com o Caléu, autor de outro gol também. Quem fez o outro gol? Foram quatro gols, 4x1, quem fez os gols? Ele é do outro time. Ele é do outro time? Ah, intruso, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, seu malandra. Ele é do time perdedor, o Eduardo. Olha, gente, brincadeiras à parte, né? Claro, a gente tem também que se distrair um pouco com as crianças, depois eu falo com eles lá em outra ocasião. Caléu, e aí uma partida que começou ali meio difícil, vocês começaram aí perdendo o jogo de 1x0, mas acabaram empatando, depois viraram e acabaram ganhando aí de 4x1. Você fez um gol, né? Juninho deu assistência pra mais algum. E aí, como é que você vê esse momento na escola de futebol do Fortaleza? Ah, é um momento muito bom, né, entre nosso time mesmo. É uma coisa legal, mas eu não joguei muito sério, porque é o time, né, a Copa Interna. Mas na hora do jogo mesmo, eu jogo sério. Joga sério, né, Caléu? E aí, hoje, né, dia 22 de outubro de 2023, a primeira partida dessa Copinha, essa Copinha que inicia hoje, tem praticamente aí mais 3 ou 4 domingos de jogo, né, mas praticamente um mês, né, né, terça também vai ter aí um mês inteiro, né, de jogos, pra que vocês possam aí, né, de repente aí avançar mais ainda, né, Caléu? Hoje não valeu, porque hoje foi só abertura, mas o próximo jogo nós vamos botar pra quebrar. Quer dizer que esse jogo de hoje foi um jogo, um amistoso, um jogo de abertura. É. Tá ok, Caléu, obrigado, viu? Vem cá, Juninho, vem cá, Juninho. Júnior, Arimatea, Brito Júnior. E aí, Arimatea, eu vi que você já perdeu um esquilinho também, o pessoal disseram, o Arimatea tá gordinho, e aí você veio caminhando e tal, e aí acabou perdendo aquele esquilinho pra poder esticar mais na carreira, foi, Arimatea, é verdade? É. E aí, hoje, essa primeira partida, acabaram ganhando aí de 4 a 1, vocês são do Tricolor de Aço, ganharam de quem? Como é o nome do outro time que vocês ganharam? Você sabe, Arimatea? Eu acho que é Leuzinho. É, então, Arimatea, parabéns, viu? Ótima partida, um belíssimo jogo hoje que vocês aí praticaram, tá certo? Certo. Desejo sucesso e felicidade pra vocês, tá bom? Tá bom. Valeu, Arimatea, Brito Júnior. É isso aí, gente, Escola de Futebol do Fortaleza, aqui em Limoeiro do Norte, no Vale Jaguaribano, realizando a primeira copinha de futebol, copinha interna de futebol, aqui no campo só site dos eucaliptos, claro, do nosso querido amigo Chiquinho, ex-Fortaleza Esporte Clube, time profissional, Chiquinho Limoeirense, que jogou no Fortaleza Esporte Clube, tá bom? Fique com a gente, acompanha aí tudo o que vai acontecer nessa copinha durante esse final de mês de outubro e o início do mês de novembro, nas redes sociais do Mazil Maia da Net, na TV Zoom Play, você acompanha tudo, tá bom? Então, aquele abraço, vem com a gente em futebol, Fortaleza Esporte Clube, primeira copinha interna em Limoeiro do Norte. Tchau, tchau.